Música Tô em vazio da roça, não tô de bobeira Eu fecho na laje e também na igual madeira Tá ligado irmão? Se liga, se liga na minha rima Tô fechado no goró e também É Deus por todos, tá ligado? E todos por um Fecho no Tocredo Neves e também lá no Tu tá ligado que o pagode tá maneiro Pra deitar, sai, vai! A bala come, a bala, pa, 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 pa Eu fecho na favela, lá só tem sujeito homem A bala come, a bala come Fecho na favela, lá só tem sujeito homem A bala come, a bala, pa, 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 pa A bala come, a bala come Fecho na favela, lá só tem sujeito homem Tô em vazio da roça, não tô de bobeira Eu fecho na laje e também na igual madeira Tá ligado irmão? Se liga, se liga na minha rima Tô fechado no goró É Deus por todos, tá ligado? E todos por um Fecho no Tocredo Neves e também lá no Batexel, a galera Pra deitar dos macacos, sai Eu fecho na favela, lá só tem sujeito homem A bala come, a bala come Fecho na favela, lá só tem sujeito homem De novo, de novo, de novo Tô em Salvador, neguinho, não tô de bobeira Eu fecho na laje e também na hidromadeira Tá ligado, irmão, se liga É dois por todos, tá ligado, dois por um Fecho no tanque do Neves e também lá no Peru Tu tá ligado que o pagode tá maneiro Só corte aí, vai, na bala, pá, pá Vai, eu fecho na favela, lá só tem sujeito A bala come, a bala come Fecho na favela, lá só tem sujeito, homem A bala come, a bala, pá, 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 pá A bala come, a bala come Fecho na favela, lá só tem sujeito, homem Isso aqui é senhor de favela, parceiro Primeiramente agradecer, olha o som Agradecer também A Sene por ter nos dado a oportunidade A gente tá mostrando nosso trabalho aqui Um abraço aí, Academia Estilo Academia Zumba Pivete Marco, tá ligado Puxa a grupinha aí, Luca, essa é nossa Essa é da família sua de favela Essa aqui é da sua de favela, hein Quem sabe vai cantar comigo Quem sabe vai cantar comigo Fui a janela assim, ó Os pivetes gostam de usar sua marca Com batidão no peito E com a lupa na cara Os pivetes gostam de usar sua marca A galera conhece E com a lupa na cara Com a sandália Kenner Tirando a de boizinho Com cap de adida E com a lupa na cara